O governo federal vai investir 109 milhões de reais num plano de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. O programa foi lançado nesta quarta-feira, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou os resultados da Operação Parador 27, que conseguiu resgatar 183 crianças e adolescentes que eram exploradas sexualmente. Os resultados foram apresentados nesta quarta-feira e se mostraram mais robustos, com a parceria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, além de maior integração dos conselhos tutelares. Houve um incremento, as parcerias foram ampliadas justamente para trazer maior conforto, para trazermos uma operação que respeitasse o vulnerável, que respeitasse aquela criança que naquele momento está sofrendo. O respeito e o acolhimento às vítimas também foi bastante pontuado durante o lançamento do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes e do Pacto Nacional da Escuta Protegida, nesta quarta-feira. A ideia é orientar agentes públicos responsáveis pela proteção das crianças e evitar que o depoimento seja dado pela vítima mais de uma vez. Chega criança e adolescente tendo que repetir depoimento cinco, sete, dez vezes para diferentes atores que nunca se conversam. A criança não tem culpa disso. São os serviços que têm que se organizar em torno da criança e não a criança violentada em torno dos serviços. Esse fluxo assinado por todos aqui é um avanço muito grande na questão da violência, na questão do combate à violência. É um avanço muito grande. Eu acho que a gente deve partir agora para uma cartilha, para um guia de como as instituições devem agir. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, lamentou a recorrência desse tipo de crime e fez um apelo. Aos pais ou responsáveis por vítimas de violência, busquem apoio para toda a família. A cura não vem com silêncio, mas com terapia, com ajuda e orientação profissional. Eu peço também a você que percebeu qualquer mudança no comportamento de uma criança ou de um adolescente. Ainda que não tenha certeza de que houve violência, não hesite. Denuncie. Ainda que não tenha certeza de que houve violência, não hesite. Ainda que não tenha certeza de que houve violência, não hesite. Obrigado.